Nós estamos participando aqui da 11ª edição da LAAD e esse ano nós trouxemos como novidade a carabina 762 IA2 mais um produto da linha de produtos IA2 só que dessa vez no calibre 762 atualmente essa carabina encontra-se em avaliação no centro de avaliações do exército e ela vem despertando um grande interesse das instituições particularmente das polícias militares estaduais Nós acreditamos que até o final do primeiro semestre